What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente pra vocês, é porque eu não tive tempo de gravar direito o vídeo essa semana, mas estamos aqui com mais uma dica que cai como uma luva pra você. E o vídeo de hoje é uma dica de pronúncia. Você sabe que eu não dou muitas dicas de pronúncia aqui no canal, mas vamos lá, tá na hora de começar a mudar, né? Vamos lá. A dica de hoje é sobre três palavras que muitos alunos pronunciam de forma incorreta, inclusive até eu, quando eu era aluno, eu pronunciava essas palavras de uma forma meio zoada, né? Mas a gente sempre vai aprendendo e corrigindo. Três palavras. A primeira delas é a palavra católico em inglês. Eu falava catholique, né? Catolique, alguma coisa assim, mas não. Como é que você pronunciaria essa palavra? Ó. A pronúncia correta é catholic. Catholic, ok? Catholic. Nada de catolique e católic, não, nada a ver. Catholic, ok? Católico ou católica. A segunda palavra é essa aqui que tá aparecendo embaixo, ó. Como é que você pronunciaria ela? Aosome, aosomoe, nada a ver. A pronúncia é awesome. Awesome. Mais uma vez, awesome, ok? Que significa ótimo, fantástico, maravilhoso, coisa muito boa. Awesome. E a terceira palavra que eu pronunciava errado e muitos alunos também pronunciavam errado é a palavra ilha. Esse é um clássico, né? Ilha. Ilha é... você pronuncia como? Como é que você pronunciaria? Se você puxou esse S aí, ó, pode esquecer. Desencana desse S. A pronúncia é island. Island. Sem o S. Island. Tinha até, ou ainda tem, sei lá, uma marca de uma roupa, camiseta, sei lá, que era Long Island, né? Alguma coisa assim. Island. Nada de falar Island ou Island, não, nada a ver, ok? Então aí vamos colocar algumas frases com essas palavras. A primeira que eu falei foi catholic. Então, I'm catholic. I'm catholic. Eu sou católico. E a segunda frase, qual foi a segunda palavra que eu falei? Ah, awesome, ok? Quando você recebe uma notícia boa, você pode falar, uau, that's awesome, né? Nossa, que legal, that's awesome. E a terceira palavra que eu falei foi a palavra island. Então, sei lá, that's a beautiful island. É uma ilha muito bonita. That's a beautiful island. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as três palavras que eu espero que vocês não confundam mais a pronúncia delas. Assim como eu fazia, alguns alunos também. Coisas clássicas do inglês. Não tem vergonha nenhuma de falar que você errava em pronúncia, que você não conhecia. É sempre assim, né? A vida é um grande aprendizado. O inglês é a mesma coisa. A gente vai vivendo, aprendendo com todo mundo. E o objetivo aqui é realmente ter o inglês melhorado, né? Aquele up no inglês. E a gente tá aqui pra ajudar. Like nesse vídeo pra ficar feliz. Espero que vocês tenham gostado. E deixa um comentário aqui embaixo. É importante eu saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo, né? E se inscreve no canal se você é novo por aqui. E não se esquece de apertar o belzinho, que é o sininho aqui embaixo. O nome dele é Belzinho, hein? Ele é seu amigo. Clica lá porque ele que vai te avisar quando tiver um vídeo novo aqui no canal. That's it for today. Thank you very much for watching. E lembre-se todos. See you around. Bye. Agora vamos lá. Quer dirigir? Preciso dirigir? Bye. 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 Sorry.